Olá, amigos queridos do canal do Cícero e Madalena, visitantes que estão nos prestigiando. Estamos preparando mais uma viagem, se Deus assim nos permitir, e aqui estamos separando mais algumas roupas, sapatos, brinquedos e afins que nós levamos para as pessoas necessitadas desse querido estado. Dá uma lua aí, Madalena! Olá, gente! Estou aqui na luta, separando as coisas. Cada saco desse é para uma família. Cada um com seu nome. A gente separa, a gente coloca o nome e depois é só chegar e entregar. Dona Lourdes, Deus abençoe a senhora por esse carinho imenso que a senhora está tendo para com todas as pessoas, juntamente conosco, viu? Nossos queridos que trouxeram também, sejam muito abençoados. Um abraço para vocês. Tchau! 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 Tchau!